Música Sidney Leite toma posse como titular da Secretaria de Estado da Produção Rural. Deputados temem nova rebelião no município de Coari por conta do impedimento da diplomação do novo prefeito. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver ato público realizado na Assembleia demonstra apoio à reforma política no país. E mais, exploração de potássio em Altazes é tema de audiência pública no município. O programa Bom Dia desta quinta-feira, hoje 26 de março de 2015, está no ar. Música Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O deputado licenciado Sidney Leite tomou posse como titular da Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade. Nesta quarta-feira, investimentos para a piscicultura, produção e frutos e ainda a recuperação de vicinais foram anunciados. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a experiência de Sidney Leite deve garantir uma gestão de qualidade. Na Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade desde a semana passada, Sidney Leite tomou posse nesta quarta-feira na sede do governo Zona Oeste de Manaus. Foi o governador do Amazonas, José Melo, que deu posse a Sidney Leite. Melo falou dos investimentos iniciais da Secretaria. O Amazonas precisa se transformar rapidamente num grande produtor de peixe em cativeiro. E o outro é a importância das nossas frutas regionais. Importância do ponto de vista do alimento, importância do ponto de vista de medicamentos, importância que são as nossas frutas. Para isso, agora a nossa ciência e tecnologia vai se voltar para o estudo muito firme das nossas riquezas regionais, com vistas a termos um produto cientificamente comprovado, para a partir daí gerar emprego e renda. Segundo o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, a experiência de Sidney Leite no Executivo Municipal e no Poder Legislativo será importante para uma boa gestão. O presidente também reiterou o relacionamento institucional entre a Assembleia Legislativa e o governo do Estado. A relação entre as instituições, a relação entre as empresas, a relação nasce entre as pessoas. E como pessoa, e como parlamentar, como político, como técnico, o deputado e agora o secretário Sidney Leite têm todas as qualidades possíveis para exercer um bom mandato. E por conhecer o parlamento, por já ter sido prefeito, por estar voltando ao Executivo, com a experiência do parlamento, a Assembleia vai poder ter um trabalho muito agradável, muito especial, um trabalho que vai se transformar em proveitos para a população do Amazonas. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD Davi Almeida, anunciou uma reunião nos próximos dias com representantes de todas as secretarias para saber dos investimentos do Executivo em todos os setores. Na segunda-feira nós teremos uma reunião com todos os assessores de comunicação das secretarias e das entidades do governo do Estado. Nós queremos saber minuciosamente todos os investimentos do Estado em todas as áreas, segurança, produção rural, educação, saúde, para que nós possamos ter essas informações e debater na Assembleia Legislativa os investimentos que o governo tem feito em todas as áreas, não somente na produção rural. Em discurso, o novo secretário de produção rural anunciou esforços da CEPROR junto ao próprio governo estadual e também à União, em busca da regularização fundiária. Investimentos para esse ano também foram citados, como a mecanização e a tecnologia na fruticultura. Mil hectares de tanques serão escavados para a criação de peixes e aproximadamente 3 mil quilômetros de vicinais serão recuperados. As metas para os próximos três anos devem ser apresentadas ao governador José Melo nos próximos dias. O governador José Melo tem colocado claramente a prioridade dele de investir em vicinal, mas nós queremos também enfrentar o desafio da regularização fundiária, tanto no que diz respeito que é competência do governo do Estado, trabalhar com os municípios e com o INCRA e o terra legal do que é competência do governo federal. Queremos trabalhar com as agências de crédito, seja o Banco do Brasil, o BASA, que é o banco que mais coloca recurso a nível de aporte e aumentar a capitalidade do banco de atendimento no Estado, bem como também a FEAM com o Banco do Povo, que a gente possa priorizar atividades. E dentre elas já destaco a mecanização, que diminuirá o impacto ambiental, mas também aumentará a produção e produtividade. As metas para os próximos três anos devem ser apresentadas ao governador José Melo nos próximos dias. Parlamentares temem nova rebelião no município de Coari por conta do impedimento da diplomação do novo prefeito. O juiz eleitoral Décio Santos concedeu uma liminar que pode mudar os rumos da política na cidade do petróleo e gás. A diplomação e posse de Raimundo Magalhães, do PRB, na prefeitura de Coari, foi suspensa por meio de uma liminar pelo juiz eleitoral Décio Santos. Na decisão, o magistrado alega que tramita no Tribunal Regional Eleitoral um processo pedindo a cassação do registro do terceiro colocado na eleição de 2012, Arnaldo Mitoso, do PMN, que obteve 28% dos votos válidos naquele ano. Caso os votos de Arnaldo Mitoso venham a ser anulados pelo TRE, o juiz Décio Santos entendeu que devem ocorrer novas eleições no município de Coari. Isso porque os votos do ex-prefeito Adail Pinheiro já foram anulados, totalizando 43% dos votos válidos. De acordo com a legislação eleitoral, quando ocorre a anulação de 50% ou mais dos votos, deve ser realizado um novo pleito. O assunto repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Luiz Castro começou o pequeno expediente destacando que, enquanto a instabilidade administrativa permanecer em Coari, quem mais irá sofrer é a própria população do município. O parlamentar voltou a cobrar um posicionamento do governo do Estado na situação. O governo do Estado já deveria ter promovido a intervenção há muito tempo em Coari. Há o risco de uma rebelião no município a qualquer momento. A população está extremamente insatisfeita. Há atraso no pagamento de salários, de fornecedores. Há uma imensa dívida pública acumulada. Só no judiciário trabalhista, mais de 10 milhões de reais. Não recolhimento de INSS, de empréstimos consignados. Um verdadeiro caos administrativo, político, moral, jurídico, financeiro, no município de Coari. Em a parte, o deputado José Ricardo lembrou que, na concessão da Niminar, o juiz afirma ser precipitada a diplomação do segundo colocado, quando existe a probabilidade de alteração no resultado das eleições e a realização de um novo certame. O petista criticou o posicionamento do magistrado e afirmou que a Justiça Eleitoral não deve trabalhar com possibilidades, e sim se ater à atual condição de legibilidade do Executivo no município. O deputado Serafim Correia também não gostou do posicionamento do juiz Délcio Santos. É lamentável a decisão do juiz porque ele parte da hipótese que existe uma outra decisão da Justiça que poderá afetar essa situação onde o prefeito teria que tomar posse. Uma outra decisão que ainda não aconteceu, um outro julgamento que ainda não aconteceu. Então, eu achei estranho essa decisão, essa liminar. Enquanto isso, o município de Coari continua nessa situação, à mercê dos desmandos que andam acontecendo lá. Nós estamos perplexos, porque essa novela tem que chegar ao fim um dia. E ela não chega nunca. O Tribunal Superior Eleitoral levou 90 dias para publicar um acordo. E é bom dizer que o Tribunal Superior Eleitoral tem mil funcionários, mil funcionários levaram 90 dias para escrever um acordo. É demais. Aí, quando se pensa que a coisa finalmente estava resolvida, começa tudo de novo. Eu lamento isso. Isso é uma insegurança jurídica total. E entendo que a legislação precisa ser modificada. Não é possível que, depois que o TSE tenha dado uma decisão, uma outra decisão, de uma instância inferior, venha modificar tudo. Os deputados Dermilson Chagas e Sabá Reis também se pronunciaram sobre o assunto, lamentando a forma que a Justiça Eleitoral tem atuado no caso Adail Pinheiro. A defesa de Raimundo Magalhães já anunciou que irá recorrer da decisão. Caso venha a ocorrer novas eleições para a Prefeitura de Coari, o possível candidato mais bem cotado no município é o filho do ex-prefeito Adail Pinheiro. Adail Filho. Adail Pinheiro encontra-se preso em Manaus por envolvimento numa rede de exploração sexual de menores. O PEC que põe fim às coligações partidárias aprovada como parte da reforma política entra em debate no Legislativo. A proposta de emenda à Constituição é um dos principais temas da reforma política. Para Serafim Correia, a medida vai acarretar em um rejuvenescimento dos partidos, que para eleger um parlamentar precisarão de votos, além de aumentar o número de candidatos a prefeito nas eleições municipais. Cada partido vai ter que mostrar a sua cara, vai ter que montar a sua chapa própria e essa chapa própria vai ter que se submeter ao julgamento popular e aí nós vamos conhecer exatamente o tamanho de cada um dos partidos. Isso é importante. Agora, será inevitável, com o fim das coligações proporcionais, que um maior número de candidatos a prefeito venham a ocorrer. Exatamente porque, quando você vota no candidato a prefeito, muitas vezes você erra e, como o primeiro voto na urna é para vereador, você vota na legenda do seu candidato a prefeito e isso vai ajudar a eleger o vereador daquele partido que tem candidato a prefeito. O que não tem, sai prejudicado. Por isso, vai haver uma pressão muito grande dos candidatos a vereador para que os partidos lancem candidatos a prefeito. O que é bom, isso oxigena a nossa democracia. Na prática, a proposta estabelece que os partidos só poderão se coligar em eleições para cargos do Executivo, Federal, Estadual e Municipal, e para o Senado. Ficam proibidas, portanto, as coligações para disputas à Câmara dos Deputados, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às Câmaras de Vereadores. O deputado José Ricardo também comentou a reforma política e destacou que, depois da mudança, ficará mais fácil conhecer os partidos e suas propostas. Isso aí é uma forma de valorizar mais os partidos, para que cada partido tenha suas candidaturas, sua proposta, o povo possa começar a entender melhor quem é quem. Temos hoje 32 partidos políticos registrados e participando das eleições. Tem uns 10 aí em andamento propostas de partidos novos. E a reforma política também tem que levar em consideração isso. Nós não podemos deixar que partidos sejam criados de qualquer forma e muitos partidos acabam servindo apenas como partidos de aluguéis. Não será mais possível, por exemplo, que dois partidos que não alcançaram o número necessário de votos para atingir o coeficiente eleitoral se unam para eleger um candidato. A PEC também impede que, durante o afastamento de um parlamentar, o suplente convocado seja de um outro partido. A proposta já tinha sido aprovada em primeiro turno no último dia 10. A matéria agora segue para a Câmara dos Deputados. Se o texto sofrer alterações na Câmara, retornará ao Senado para a última análise. Um ato público realizado na Assembleia demonstrou apoio à reforma política no país. Durante o evento, o deputado José Ricardo fez a entrega das assinaturas coletadas para a criação do projeto de iniciativa popular que propõe mudanças no processo eleitoral brasileiro. A criação de um projeto de lei de iniciativa popular é uma das formas previstas na Constituição Federal para a participação do povo na política. Muitas vezes, essa é a melhor forma de se debater propostas polêmicas. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a lei da ficha limpa. Agora, diversas entidades da sociedade civil, como OAB e CNBB, organizam uma proposta que prevê a reforma política no país. A melhor representatividade da mulher, maior participação de negros e índios e o financiamento de campanha são alguns dos assuntos abordados. Desde dezembro de 2014, o deputado José Ricardo está envolvido na coleta de assinaturas para poder transformar o projeto em lei. O parlamentar realizou um ato público na Assembleia Legislativa para fazer a entrega das assinaturas coletadas até agora. Eu me incorporei a essa luta do comitê, da coalizão de entidades que estão propondo o projeto de iniciativa popular pela reforma política. Há três meses atrás começaram as reuniões e eu comecei também a fazer coleta de assinaturas, me incorporando, portanto, a esse trabalho. E hoje, esse ato de entrega de 1.513 assinaturas mostra a evolução um pouco desse trabalho. Isso mostra que a população está aderindo, está interessada, quer participar dessa discussão da reforma política e nós vamos continuar. Então, esse ato simboliza o seguinte, precisamos fazer a reforma política, o povo quer e cada um pode ajudar. Eu estou fazendo a minha parte. Qualquer pessoa pode pegar o formulário e pegar a assinatura dos parentes, dos amigos, da família e depois enviar para a coalizão que a sede fica lá no sindicato dos jornalistas. Portanto, eu acho que todos nós precisamos participar desse momento histórico do Brasil onde o povo quer combater a corrupção, mas quer também reforma política. Para a Igreja Católica, o movimento é uma forma da sociedade expressar a atual crise de representatividade na política. Essa reforma política vai trazer para o nosso povo uma oportunidade para o povo sentir que ele é gente, que ele tem força, porque, veja, o povo é ele que vota, é ele que coloca os senadores, os deputados, os vereadores, mas depois, muitas vezes, esse povo, principalmente nas vilas, nos bairros, ele não é atendido como deve ser, né? Então, a nossa proposta é que as políticas públicas funcionem. Para as entidades que defendem as mudanças, a reforma política é essencial para a redução da corrupção no país, que muitas vezes tem origem no processo eleitoral. O parlamentar também falou ontem sobre o projeto de lei complementar que amplia para 30 dias o prazo para o novo cálculo de dívidas de estados e municípios com a União. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados. O projeto de lei complementar foi aprovado por 389 votos a favor e duas abstenções na Câmara dos Deputados. A PL de Autoria do deputado Leonardo Pichani, do PMDB do Rio de Janeiro, permite a aplicação da renegociação de índice de correção das dívidas estaduais e municipais com a União, independente de regulamentação. A aprovação do projeto de lei complementar foi considerada uma derrota do governo federal na Câmara dos Deputados. Isso porque a presidente Dilma Rousseff havia afirmado antes da votação que o governo não tinha espaço fiscal para trocar o indexador das dívidas devido à situação econômica do país. Para o deputado do PT, José Ricardo, um dos problemas enfrentados pelos entes federados é encontrar um prazo adequado para o pagamento dos débitos com a União. É uma grande preocupação hoje por parte dos estados e municípios em relação à dívida, porque tem estados que estão em um nível de endividamento tão alto que compromete as suas atividades tradicionais, no seu serviço, na saúde, na educação e na segurança. O mesmo acontece com municípios, alguns municípios com muitos problemas. É natural, os municípios e estados estão reivindicando sempre prazos maiores para sua renegociação e, portanto, deixar de pagar essa dívida, que muitas vezes é os juros e o principal. É mais juros do que a devolução do valor principal. Na avaliação do parlamentar, a política nacional do governo precisa ter um planejamento conveniente para que a União possa receber recursos fundamentais a serem reinvestidos no país. Eu acho que é um debate a ser feito, tem que encontrar um meio termo que possa atender, sim, os estados e municípios. Por outro lado, também a política nacional do governo, que precisa ter um horizonte melhor de seu planejamento e, logicamente, está recebendo recursos fundamentais que vão ser reinvestidos. Os recursos acabam sendo devolvidos por conta de dívida, mas voltam para a sociedade através de outros projetos. A matéria sobre o novo cálculo das dívidas concede 30 dias para o governo federal assinar com os entes federados os aditivos contratuais. O prazo contará a partir da data da manifestação do devedor protocolada no Ministério da Fazenda. Após o tempo limite, o devedor poderá recolher a título de pagamento à União o montante devido com a aplicação da lei. O projeto será analisado ainda pelo Senado Federal. A Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do Amazonas participou na última terça-feira de uma audiência pública no município de Altazes para discutir a exploração do cloreto de potássio na região. A repórter Suzane Lemos e o cinegrafista Robson Vieira acompanharam a comissão. A silvinita, potássio, é a principal matéria-prima para fertilizantes e adubo e tem potencial para aumentar e melhorar a produção agrícola do Estado. Segundo o representante da empresa que irá explorar o cloreto de potássio, o Brasil consome cerca de 8 milhões de toneladas do mineral por ano. O produto é importado de países como Canadá, Rússia, Israel e Alemanha. A produção em Altazes deverá abastecer o mercado brasileiro em 30%. A mina do município deverá entrar em funcionamento em 2019. O quinto íntimo de importação no Brasil e será um avanço muito grande para a nossa agricultura porque o nosso mercado consumidor é próximo e utilizaremos as hidrovias existentes sem ser necessário construir a ferrovia ou outro tipo de estrada de grande extensão. Nós temos as hidrovias que serão o escoamento da produção do minério. Paralelamente, 1,1 milhão de toneladas de sal de cozinha, principalmente para a indústria, para o agronegócio. A exploração mineral no município deverá ser feita por aproximadamente 30 anos. Durante esse período, a meta é reduzir o impacto ambiental causado pela intervenção industrial. A parte extraída será, em um período de 5 anos, terá espaço para voltar e isso colocar de volta em forma de polpa, de volta na mina. Então, no final da operação, nós não queremos deixar praticamente nenhum vestígio grave na superfície. O controle, uma das coisas positivas é que o processo é todo com água e água quente. Nós não vamos usar nenhum tipo de produto químico no processo porque é sal. A audiência pública discutiu o aproveitamento da silvinita produzida em Altazes. A previsão é de que sejam retirados 2 milhões de toneladas por ano de concentrado de cloreto de potássio, com uma pureza de 95%. O presidente da Comissão de Geodiversidades e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do Amazonas destacou os benefícios que serão trazidos ao Estado. Nós somos refém na produção de alimentos, porque sem o potássio não existe produção de alimentos. Ou seja, é um fertilizante extremamente importante para o setor agropecuário do Brasil e que nós consumimos 92% de outros países. Então, temos aqui a segunda maior chacida de potássio do planeta e está aqui a 800 metros de profundidade. Então, esse sal de potássio também tem desdobramentos. Podemos ter indústrias cloroquímicas, a produção aqui cloroquímica, a indústria de medicamentos consome muito o cloreto de potássio. Junto com o cloreto de potássio também tem o cloreto de sódio. É sal mineral usado no setor agropecuário. O município já está se preparando para que a mão de obra local seja aproveitada para a exploração do mineral. É dar conhecimento à nossa comunidade, dar importância a esse projeto e conhecer o que é o minério. Mas o mais importante para nós, hoje, desse projeto já consolidado em Altazes, é preparar o nosso município para receber esse projeto. Para você ter uma ideia, em torno de três anos, nós vamos admitir quase 4 mil pessoas no município de Altazes. Então nós temos de preparar o filho de Altazes, qualificá-lo junto ao CETAM, como técnico, junto à OEA, junto ao FAM, serve como mineração, como gás e petróleo, entendeu? E outros empregos nós temos de preparar os nossos filhos aqui, para que não venha a gente de fora se empregar no município. Para o deputado Peludem, Augusto Ferraz, o projeto abrange não só a produção industrial, como também a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Com o desenvolvimento que a potássio vai trazer para dentro do município, vai trazer junto também a desavença da droga, da criminalidade. E está dentro do contexto da potássio do Brasil para inibir esse tipo de crime. Eu acho que a potássio do Brasil está sendo realmente benéfica a Altazes e o estado do Amazonas, trazendo um projeto de tamanha desenvoltura para dentro do estado, para dentro do município. Como o potássio será produzido no estado, a expectativa é de que haja redução dos custos de produção do setor primário. No primeiro momento nós vamos ter um ganho de produção e produtividade, e consequentemente sim. Mas nós vamos ter o barateamento, porque muitos produtos hoje que a gente importa, nós passaremos a produzir, inclusive aqui no município do Altazes. A comitiva de Geodiversidade e Recursos Hídricos também participou de uma audiência sobre exploração de potássio no município de Urucurituba. O deputado Orlando Cidade criticou o presidente da Câmara Municipal de Manacapuru, que decidiu suspender temporariamente o uso da palavra de um dos vereadores durante as sessões plenárias. O parlamentar considera a medida antidemocrática. A comissão de Constituição e Justiça da Leã está preocupada com a situação política do município. Segundo o parlamentar, três vereadores já foram cassados por serem da oposição ao prefeito. Para a cidade, a suspensão por 90 dias do direito do vereador Zeca Furtado de se pronunciar em plenário é algo preocupante. A questão da Câmara Municipal de Manacapuru é segurança jurídica. Nessa legislatura, o ex-presidente já cassou três vereadores, ato unilateral do ex-presidente. E o atual já está anunciando que vai cassar mais um. Isso é falta de segurança jurídica. O ex rasgou a Constituição Federal, rasgou a lei orgânica do município, desrespeitando todas as normas. Caçou o mandato. Isso se torna um poder sem segurança. Falta segurança democrática lá em Manacapuru. Agora mesmo, ontem em ato, suspenderam a fala do deputado Zeca Furtado por 90 dias. Isso é um absurdo. Como caçar a fala de um parlamentar? O deputado Cabo Maciel, que possui atuação política em Manacapuru, também demonstrou preocupação com o ocorrido. Segundo o parlamentar, essas ações na Câmara Municipal são ordenadas pelo prefeito de Manacapuru. Quando ele pede para o presidente da Câmara tomar essas ações, ele simplesmente está afrontando o povo do município. E o presidente, por sua vez e por sua inexperiência, tem feito aquilo que o Tororó acha que é melhor para a administração dele. Os parlamentares agora propõem a realização de uma audiência pública para discutir a situação no município. Construção Civil perde 250 mil trabalhadores com carteira assinada. Alerta os empresários. O número é referente aos empregos formais extintos nos últimos cinco meses. Na Assembleia Legislativa, o deputado Dermilson Chagas avaliou os dados. Empresários da Construção Civil acenderam um sinal vermelho em relação ao nível de emprego formal no setor. Nos últimos cinco meses, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o segmento, já dispensou mais de 250 mil trabalhadores que exerciam a atividade com carteira assinada. Apenas no Amazonas, 2.455 postos formais foram fechados no período. Na Assembleia Legislativa, o vice-presidente da Comissão de Assistência Social e Trabalho da Casa, deputado Dermilson Chagas, falou sobre o assunto. Para ele, os números são reflexos de uma crise de confiança da iniciativa privada com o atual cenário econômico do Brasil. O parlamentar explica os fatores que conspiram contra o aumento da empregabilidade. O aumento do dólar, o aumento da taxa selic, a falta de crédito, os investimentos que estão parados devido a fatores naturais também, chuva. Então, tudo isso leva a uma desconfiança para que o empresário não possa investir nas plantas e nos desejos de muitos brasileiros, que é a própria casa, a casa própria, que é um sonho para todos os brasileiros que desejam ter um lugar para morar. O parlamentar completou, explicando que, enquanto a classe construtor e empresarial não souber como se dará a política de ajuste fiscal do governo federal, não será possível dar nenhum grande passo em relação a novos investimentos e contratações. A Casa Legislativa realizou uma sessão especial em comemoração aos 93 anos do Partido Comunista do Brasil. Durante o evento, as principais lutas da legenda em defesa das minorias e dos trabalhadores foram lembradas. A proposta foi da deputada Alessandra Campelo. O Partido Comunista do Brasil comemora 93 anos de existência e 30 anos de legalidade desde a redemocratização de 1985. A história do partido está marcada por lutas políticas em defesa da soberania nacional, da democracia e da justiça social. Nestes 30 anos de legalidade, o PCdoB se manteve na busca de um projeto de desenvolvimento nacional. Desde a campanha do Petróleo é Nosso, que é uma campanha liderada pelos comunistas nesse país, a luta pela valorização e a liberdade de culto religioso, que é igualmente uma emenda de um deputado do PCdoB na Constituinte de 1945, o Jorge Amado, então deputado pelo PCdoB da Bahia, essa emenda que assegurou no país a liberdade de culto religioso, até então proibido para várias outras manifestações que não fossem católicas. A luta pela conquista aqui do gasoduto e impedir que essa nossa reserva de gás do Urucu fosse entregue a uma empresa americana falida, que foi uma ação movida por mim, pela hoje senadora Vanessa Grazotti, que assegurou esse patrimônio enorme do nosso povo. Durante os mais de 20 anos da ditadura, centenas de militantes foram presos, torturados e assassinados, mas ao fim desse período, o saldo do partido é positivo. Essa luta contra a ditadura militar, que saiu e voo, que levou a vida de vários dos nossos combatentes, inclusive dos que foram para a guerrilha do Araguaia, para nós não foi em vão e nem inútil, porque nós conseguimos, apesar do sacrifício de muitos, a liberdade para que eu e você pudéssemos dizer hoje o que a gente bem entende. Por isso, quando eu vejo uma meia dúzia da direita na rua proclamando e defendendo o golpe militar, eu fico entre triste e não envergonhado, mas irritado. Para comemorar a data, a comunista Alessandra Campelo propôs uma sessão especial para lembrar as vitórias alcançadas nos anos de militância. A parlamentar destacou que a luta pela inclusão das minorias na política e pelo direito dos trabalhadores deve continuar. Campelo afirmou que se sente orgulhosa em ser a única representante feminina no Parlamento Estadual Amazonense. Eu tenho muito orgulho de ser do PCdoB. O nosso partido, há mais de nove décadas, defende o Brasil, luta pela democracia, luta por mais justiça social, luta contra a desigualdade, não só racial, mas entre homens e mulheres principalmente. E um exemplo disso é que aqui só existe uma mulher deputada estadual e é do PCdoB, que sou eu eleita pelo povo do Amazonas e filiada ao PCdoB. Nacionalmente, a gente tem a Vanessa, que é senadora pelo Amazonas, que foi eleita. Hoje a gente tem a senadora Sandra Braga, mas que é suplente. Então a Vanessa também foi a única senadora nessa história mais recente eleita pelo Amazonas. Durante a sessão, foi entregue a comenda João Amazonas aos militantes que tenham 30 anos ou mais de filiação ininterrupta. E o deputado Sabá Reis foi à tribuna para reivindicar melhor tratamento ao Centro Social Urbano do Parque 10. O local, construído nos anos 70, está segundo o deputado, sem condições de uso. O CSU do Parque 10 foi inaugurado nos anos 70 pelo então prefeito da capital amazonense e coronel Jorge Teixeira. É um espaço exclusivo entre todos os centros sociais de Manaus, tanto pelo tamanho da área ocupada, quanto pela adequação do espaço à convivência, à caminhada e à prática de inúmeras outras atividades esportivas e culturais. Único equipamento público de lazer disponível naquele bairro, suas condições de uso deixam a desejar. O assunto foi tema de pronunciamento do deputado do PR, Sabá Reis. Eu vou procurar o prefeito Arthur pessoalmente, porque tanto quanto eu, o Arthur sabe que o CSU é uma referência, é um patrimônio dos manauares e nesta região é o local mais aprazível que as pessoas têm para a prática de esporte, para o lazer, enfim, para tudo que você possa imaginar como área de recriação, já que a nossa cidade é um tanto quanto carente de áreas como essa. O CSU está precisando de um trato da prefeitura, porque aquele espaço precisa ser tratado com o devido respeito que a cidade de Manaus merece. O parlamentar destacou que no período em que foi secretário municipal de assistência social, pôde perceber as inúmeras possibilidades oferecidas pelo CSU. Mas entre as situações constatadas pelo deputado em visita ao local, há problemas de segurança, de estrutura dos prédios que compõem o complexo, além da falta de manutenção predial. Sabá Reis deu entrada num requerimento à prefeitura de Manaus para providências quanto àquele espaço e deverá manter uma agenda com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, sobre o tema. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você. Fique daqui a pouco com a sessão plenária de hoje e não esqueça, hoje temos votação aqui na Casa Legislativa. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri is and Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri